Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Olha só, olha só a nova relíquia do update. Dreyfus. Incrível relíquia do Dreyfus. E sabe o que é mais bizarro de tudo? É que essa relíquia já tinha sido anunciada há dois anos atrás junto com a relíquia da Megelda. Só que por algum motivo do destino, eles esqueceram de colocar no patch. É isso mesmo. Eu tenho os prints aqui pra comprovar. Aqui ó, o print antigaço. E aqui tá a tradução dele, né? Megelda, Lisdeusa, Simon. Cara, a gente recebia quatro relíquias e um patch só. Que bizarro. Lembra do tempo que o Grand Cross tinha mais do que três desenvolvedores? E aqui o Dreyfus. No início do turno, aí no início da batalha, seus status básicos aumentam em 35% dos status básicos... Do inimigo com maiores status básicos, né? E atualmente a relíquia dele faz isso. No início da batalha, o ataque dos aliados aumenta em 20% da sua defesa. É, sei lá. Tanto faz. Tanto faz, então é isso. Uou! Poc, Poc. 10 GP, let's go. Se liga no espadão novo do pai. É um belo espadão, não é mesmo? E bem, aqui o Dreyfus. Esse vermelho, ele funciona de subslot. Que daí, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a coisa dos personagens vermelhos, não? Ele vai aumentar a defesa dos aliados vermelhos em 60%, né? É, ele vai aumentar a defesa dos aliados vermelhos em 60%. E esse Dreyfus aqui, que é o verde, ele não funciona de subslot, mas ele aumenta toda a perfuração em 200% quando tiver full orb dos aliados, né? Então, é isso. Eu acho que eu vou usar o vermelho, que ele pelo menos funciona de sub. Lembra? Ah, eu até poderia fazer um time com personagens vermelhos, mas dane-se, velho. Vai só pela relí... Ah, aliás, a relíquia dele não funciona de subslot, né? Ah, que ódio, cara. Como é que eu vou fazer essa desgraça de Deus, cara? Vai essa bomba aqui, e é isso. A gente vai estar aproveitando bem a relíquia dele, a passiva não, porque não tem nenhum humano... Não tem nenhum humano vermelho decente atualmente, né? Tem a Lilia. Só que adivinha, a Lilia não funciona com o Dreyfus. E a Lilia roda só com os desastres. A gente perdeu no CC, quem diria que a gente iria perder no CC na primeira partida? Quem diria? O que ele faz aqui? Status de ataque... E aqui nada. Tanka de Raffles. Ficou com um de HP. Não, não ficou. Mas é pra isso que tem o Dreyfus aqui, não é, rapaziada? É pra ele fazer o Clutch. Pega o Clutch do Dreyfus. 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 Pega. GG. Vou até quitar aqui pra poupar o sofrimento desse cara aí. É muito poder, é muita humilhação. Cara, eu pensei em botar o Fraudinho, só que ele não roda com o Dreyfus porque é o mesmo personagem, né? E daí daria pra botar o Dreyfus verde e daí aplicaria a passiva dele instantaneamente. Só que não funciona assim. Eu tentei cancelar a partida, só que não deu tempo. E era pra botar o Dreyfus verde. Era pra botar o Dreyfus verde porque daí... A passiva dele vai fazer mais sentido pro Scanour. Mas tá, vamos ver se na prática vai funcionar essa parada. É óbvio que o player pensante não vai atacar na Elizabeth e focar no único personagem jogável do time, né? Meio óbvio, mas beleza. Tentar pegar um bot. Ataca a Elizabeth. Aqui vai ter evasão. Ok, tá com medo, tá com medo, tá com medo. Nitidamente amedrontado. O que faz? Que debuff é esse, velho? Eu não sei que debuff é esse. O que esse debuff faz, mano? Elizabeth. Olha a Elizabeth. Não! Não ataca o Scanour. Não! É, definitivamente essa estratégia não vai funcionar. Roubei o time do Sora, dane-se. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Único Paia. É, na real eu quero esses status. Deixa quieto. Vai lá, a relíquia do Dreyfus a funcionar aqui. Olha só esse aumento de dano. E aí Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se bem que ele quebra... Eu esqueci que ele quebra o positor aqui. Meleca! Ele tá de vazão ainda, miserável. Tá com medo do Dreyfus. Tá com medo do Dreyfus, está, não é mesmo? O HP dele sendo incinerado, mano. Não, Dreyfus, não morra. Não, Dreyfus, sem você eu não vou conseguir vencer. Dreyfus! 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 Sem você não dá, mano! Sem você o time não joga! Ah, vamos mais um aqui. Pega esse aumento de status. Pega esse aumento de status. No emojizinho, porque sabe que vai apanhar para o mano Dreyfus. Pega essa porrada. Não tem jeito, não tem jeito. Esquece! Esquece! Esquece, meu amigo. Mano, o Dreyfus aqui dando suporte massivo, tá? Brutal. Brutal. Meta. Hashtag Nerf Dreyfus. Nerfa esse personagem, pelo amor de Deus. Desbalanceadíssimo. Desbalanceadíssimo, mano. Como que a NetWire pode lançar um boneco tão desbalanceado que nem o Dreyfus? Meu Deus do céu. Bizarro. Hashtag Nerf Dreyfus.